Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço lasanha de macarrão ninho. Aqui eu já tinha um pouco de carne moída que eu tinha feito para pastel, então eu vou usar ela mesmo. Mas eu vou acrescentar um tomate picado e uma porçãozinha de manjericão picado. Vou dar uma misturadinha e acrescentar mais ou menos 250 ml de extrato de tomate. Acrescentei também uma pitadinha de sal a gosto. Eu não filmei, mas eu acrescentei também 100 ml de água. Agora é só deixar ferver um pouco e reservar. Na outra panela, coloquei 1 litro de água, acrescentei umas 2 colheres de óleo e mais ou menos 1 colher de chá de sal. E a panela para esperar ferver. Depois que levantou fervura, eu vou acrescentar o macarrão. Vou estar usando esse macarrão ninho. Eu utilizei 10 bolinhas dessa. Fui mexendo de vez em quando e deixei no fogo de 8 a 10 minutos. Aqui pessoal, o macarrão já está al dente. Vou escorrer todo o macarrão para começar a minha montagem. Num refratário, eu vou começar acrescentando o molho de carne moída. Vou colocar o tanto que cubra só o fundo. Vou acrescentar o macarrão que eu já cozinhei. E depois acrescentar sobre o macarrão o restante do molho de carne moída. Nesse processador manual, eu triturei 200 gramas de presunto. Fui acrescentando tudo por cima do molho. Peguei 3 fatias de mussarela e coloquei sobre o presunto. Dei uma meladinha na mussarela com extrato de tomate. E coloquei um pacotinho de queijo ralado por cima. Acrescentei umas folhinhas de manjericão por cima. Achei o forno pré-aquecido por 10 minutos em 180 graus. Agora vou levar a lasanha de ninho ao forno por 20 minutos ou até derreter a mussarela. E ficou pronta a minha lasanha de ninho. Pessoal, podem fazer aí que é uma delícia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.